Está começando o primeiro episódio de 2023 do podcast Fala Franchising da ABF e o tema de hoje é o pós-NRF. Para quem não sabe, a NRF é a maior associação comercial de varejo dos Estados Unidos, que todo início de ano promove o maior evento de varejo do mundo, a NRF Retails Big Show. É dali que saem as principais análises de comportamento e tendências do mercado e que a ABF coleta e apresenta em seu pós-NRF. Bem, diretamente deste evento, eu, Andréa Cordioli, coordenadora de comunicação da ABF, trouxe para a mesa deste podcast grandes nomes que manjou muito de varejo e que participaram desse evento anual. Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Bem-vindo, Edu. Obrigado, Andréa. É um prazer estar com vocês aqui falando desse evento tão importante que a NRF. Muito obrigada. Também está conosco hoje o Alberto Serrentino, fundador da Baresi Retail. Bem-vindo, Serrentino. Obrigado, Andréa. Obrigado, BF e a toda a família do Franchising. Legal. E também muito importante a Natália Cid, gerente executiva de franquias da BR Mania e coordenadora da Comissão de Lojas de Conveniência da BF, que também esteve em Nova Iorque neste grande evento. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Andréa. Legal. Olha, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas antes de desmiuçar a tendência, por tendência que vocês são craque, eu queria, numa palavra, numa frase, que cada um resumisse aquilo que viu de mais importante na NRF 2023. Edu, quer começar? Eu acho que a gente pode começar falando por mais racionalidade, apesar da gente continuar olhando para um futuro que envolve muita tecnologia. Então, foi uma NRF que trouxe a inteligência artificial para o presente, que até então ela estava no futuro. trouxe temas novos como o Retail Media, que a gente vai falar um pouquinho, mas foi uma NRF que aterrissou um pouco um varejo que, durante alguns anos, estava muito na lua. Então, um varejo que, em 2022, falou muito de metaverso, que vinha discutindo algumas tecnologias um pouco mais disruptivas, que estava discutindo os ecossistemas, e que continua tendo uma agenda, hora de disrupção, hora de evolução, mas que, durante esse ano, por conta do contexto que a gente está vivendo no mundo e também no Brasil, de uma estabilidade política, de uma inflação ainda, de uma instabilidade da cadeia de abastecimento, de alguns problemas estruturais, precisou, como eu coloquei, colocar os pés no chão e olhar um pouco mais para a racionalidade e para a rentabilidade, que acho que são duas palavrinhas que apareceram de uma maneira muito forte durante o evento. Perfeito. Serrentino? Olha, eu acho que, como essa foi a primeira NRF, de fato, pós-pandemia, porque a do ano passado foi na explosão da Omicron, então ela foi completamente atípica, né? Eu acho que a gente poderia falar aí, em síntese, que é a reflexão sobre, ao aval, tornou o mal, porém diferente, porque a pandemia transformou os clientes e transformou o varejo. Então, houve uma brutal aceleração digital de um lado, houve um brutal avanço na maturidade digital do outro dos clientes, então os clientes mudaram o jeito de comprar, o varejo mudou o jeito de vender. E essa busca pelo equilíbrio, pela otimização e por entender os pontos de equilíbrio de tudo isso, né? Onde é que essas coisas estabilizam na perspectiva do cliente, na perspectiva do negócio, eu acho que foi um pouco a tônica desse ano. Ou seja, voltamos, mas diferentes. E é preciso entender e decodificar isso, e aí é preciso entender como calibrar, porque durante dois anos, as agendas eram muito claras, todo mundo perseguia as mesmas coisas, tem que focar em transformação, tem que acelerar a digitalização do negócio, tem que fazer coisas que demorariam anos a acontecer em meses, a gente precisa andar mais rápido, porque é uma necessidade de sobrevivência, o cliente quer comprar assim agora, é assim que se vende, as lojas estão limitadas, ou estão impedidas, ou estão sacrificadas, então não existia uma segunda agenda. E explodiu o ISD também, né? Carregado de toda a sensibilidade que a pandemia trouxe nas relações e na expectativa também com pautas um pouco mais estruturais e que vão além do negócio, né? Mas de repente não é mais. Então, tá bom, fizemos o salto, mas e agora? Qual é a energia que se coloca nisso? Qual é a energia que se coloca em resgatar? Onde é que o cliente para? E como é que se reconfigura a maneira de se relacionar com ele? Então, muitos viram nessa NRF, uma NRF sem novidade, mas na verdade não era. Na verdade era a grande reflexão de como é que você equilibra tudo isso numa agenda pós-pandemia. André, mas tem que tomar um certo cuidado, a gente tem, assim, nesse momento tem muita discussão do que foi a NRF e não é pela NRF, é porque marca de fato a agenda do que vai ser o varejo no ano e eu converso muito com o Alberto para a gente organizar um pouco a nossa visão e o Alberto falou algo que eu queria até dividir com vocês. A gente não concorda com a NRF do básico. Eu ia te perguntar, até antes da Natália falar um pouco do que ela viu, falou-se muito de fazer o básico bem feito, né? Não é isso, porque parece que joga-se tudo fora do que tem de novo e volta-se a um varejo lá de trás, não é isso. Sim. Por isso que eu estou preferindo usar as palavras de racionalidade, rentabilidade, porque é você de fato colocar os pés no chão, ser mais racional, olhar um pouquinho para agendas mais táticas, mas continuar com aquilo que se conquistou, que é a digitalização, que é a inteligência artificial, são tecnologias de automação, então a gente não está desprezando o que foi conquistado em termos de transformação digital, de inovação, isso não veio à toa. A pandemia, como o Alberto colocou, trouxe uma nova forma de vender, um novo consumidor, então a gente tem que tomar um certo cuidado que esse novo varejo, esse novo momento do varejo, não é um varejo de volta ao passado, não é isso. É um varejo que está demandando uma postura, como eu estou colocando, um pouquinho mais eficiente. E se falou muito de back to basics, mas não é back to basics, porque tem discussões muito profundas sobre como dar musculatura para coisas que foram feitas com muita pressa durante a pandemia. Quando você começa a explodir, 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 abre, 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 implanta, 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 então muita coisa foi para o ar como MVP, muita coisa foi para o ar como uma POC, assim, vai, vai, vai. Agora começam os esforços estruturantes, inclusive. Tá bom, como é que a gente suporta isso de maneira mais estrutural? Quais são os gaps de infraestrutura que a gente tem? Onde é que a gente precisa colocar recursos e tecnologia, sabendo que os recursos são mais limitados nesse momento, porque existe um custo de capital mais alto e um cenário muito mais complexo? Então, tá bom, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quais são as prioridades? E onde é que a gente fortalece a musculatura do negócio? Então, não é simplesmente, olha, não precisamos continuar persistindo nas coisas que fizemos nos últimos dois anos. Quais são as reais prioridades nesse momento? E onde é que a gente canaliza energia e recursos para fazer as agendas andarem com equilíbrio? Sim. Eu vou querer ouvir um pouco a Natália, mas eu acho importante a gente retomar esse ponto, principalmente pela experiência de vocês, porque como vocês têm colocado bastante, tem fatores de pressão, né? A gente tem falado de inflação, tem falado de guerra, tem falado de taxa de juros. Então, é importante a gente contextualizar, para quem está nos ouvindo, como os negócios estão inseridos hoje nesse contexto macroeconômico. Então, antes, segura aí, Natália, o que você viu de importante? São dois papas, né? Então, assim, se deixar, eles vão ficar aqui, jogando a bola. O que a gente é a primeira que é escutar, né? A gente coloca as tendências, depois ela tem que entregar. Ela que entrega na ponta. É mais difícil, viu? Dois professores aqui, que eu superadmiro, tenho o maior respeito e ouço com muita atenção. Mas, assim, o que eu trago, e até colaborando um pouco na visão deles, né, para mim foi a volta da importância e a potência da loja física, né? Como um elo de contato, como um elo de relacionamento, né? Porque até esse consumidor pós-pandemia volta a querer se relacionar com as marcas e a loja física, que já foi uma discussão lá atrás, né? Se ela perderia força ou não perderia força. O que vem na NRF é que ela vem mais forte ainda, mas com novos papéis, né? Respeitando esse novo momento, que aonde a omnicanalidade, a digitalização, isso não vai mudar. Isso é dado. Ninguém vai retroagir na interação do digital. Então, a loja física passa a ter uma importância maior, mas cada vez mais integrada no digital, né? Na omnicanalidade. E aí, só reforçando a discussão que estava aqui, porque eu acho que não é o back to basis, né? É fazer o básico bem feito, né? Não é um retorno, mas é um cuidado. Porque se eu trago, inclusive, como um destaque a potência da loja física, desse momento do dia a dia, né? Do consumidor no ponto físico, não só no digital, é importante que eu esteja com a loja preparada. Com o sortimento adequado, com o preço adequado, entendendo quem é esse consumidor. Então, o que se falou foi isso, né? Foi voltar a cuidar desse acolhimento, desse atendimento que a gente precisa fazer no ponto de venda. Que é básico quando a gente fala dos fundamentos do varejo, né? Que é ter o produto certo, né? No preço, atender, saber quem é ter o cliente. Mas isso tudo vem agora potencializado, porque eu tenho esse cliente me consultando digitalmente. Ele me olha na loja como um ponto de pesquisa, como um ponto de interação, né? A loja exerce outros papéis, ele pode ir lá só para tirar o produto e ir embora. Ele pode ir lá para testar e comprar em casa, né? Então, é um pouco sobre isso. E aí, falando de operação, um cuidado em pensar também na parte econômica dessa... Então, inventário, custo operacional, a loja, se ela é rentável ou não é. Então, a loja física ganha um protagonismo grande. Mas a gente precisa entender aonde essa loja física tem que ficar, aonde faz sentido ela ficar, né? A gente que, por exemplo, uma rede grande de lojas, muitas vezes a gente demora a tomar decisões de fechar uma loja ou outra, porque não quer perder aquela quantidade de loja que a gente tem. Isso eu trago de lá, né? Um olhar de mais racionalidade ou o que eu prefiro chamar é um crescimento com sustentabilidade, né? Um crescimento sustentável. Eu queria falar dos indicadores econômicos também. Você quer falar, Edu? Vamos sim. Eu acho que se tem uma transformação que a gente passou, vem passando e vai passar, é a maneira com que se olha performance em varejo. Eu acho que isso tem a ver com esse processo de digitalização, com a mudança das empresas, do mundo. E eu acho que eu tenho uma participação grande em conselhos de administração, o Alberto também. A gente tem visto isso na prática, né? A primeira questão está um pouco naquilo que eu falei da mudança do momento, né? O que se esperava muito das empresas, a gente tem que deixar isso claro, era crescimento. Growth. Então, para onde, quanto você está crescendo e não quanto você está ganhando, usando um português bem claro. Esse ângulo mudou, então, esse ângulo da rentabilidade, ele prevalece sobre o ângulo do crescimento. E aí a gente começa a entender o que é rentabilidade. Eu acho que a gente, no mundo da tecnologia, a gente começou a ver uma distorção sobre o peso da tecnologia, sobre o investimento e sobre os custos das empresas. Então, empresas que têm um peso muito digital, começaram a ter os seus resultados também distorcidos. E começaram a ter dificuldade de medir algumas coisas. Então, voltando ao ponto da Natália, né? A loja física, com a potência que ela volta a ter, como é que eu meço essa loja? É por venda por metro quadrado? Com certeza não. Então, um exemplo que a gente hoje costuma dar, os maiores performances de varejo físico hoje em Nova York não remuneram seus colaboradores por venda, e sim por NPS. A gente está falando da Apple Store, da Lululemon, da Uniqlo. Porque, na verdade, a lógica do NPS, e ele tem toda uma ciência por trás, se a ideia de uma loja física na sua plena potência é gerar uma experiência de compra espetacular do começo ao fim, e o NPS mede essa experiência e comprar é uma consequência dessa experiência, a ideia do NPS, claro, demanda maturidade, demanda você mudar um pouco a cultura, a evangelização, ele funciona. Então, de novo, vamos pegar a Apple Store como modelo, que é considerada uma das grandes operações de varejo, estou falando de varejo físico aqui, em termos de engajamento de colaboradores, de rentabilização do metro quadrado, de omnicanalidade, ele faz isso e muda. Então, o NPS, os índices de omnicanalidade, quanto que a loja está atraindo de consumidores novos, já que dentro da perspectiva de crescer, crescer no mundo digital está ficando muito caro. Então, a tua pergunta é importante, porque há uma ressignificação dos indicadores de varejo, de franchising daqui para frente. Essa agenda ainda não é muito clara, porque há um legado, então as empresas, principalmente, que gostam de histórico, mas como é que eu comparo 2022 com 2023, você vai começar a medir diferente. Como é que eu explico para o meu colaborador que ganhava comissão, agora não ganha mais? Então, essa é uma das agendas super relevantes daqui para frente. Tem até um desafio de integração de dados aí também, para você criar mais indicadores. Exatamente, com os indicadores novos para os antigos. Você vai mudar alguma coisa na empresa? A gente trouxe lá da NRF nessa análise de dados, o que você já pode adiantar para a gente? Com certeza, eu estava aqui brincando com eles, que esse é o assunto que, quando sai e coça a minha mão, eu começo a falar com a equipe, falar que temos que mudar, não dá para olhar mais venda por canal, venda por metro quadrado. Faz mais sentido, vendeu tanto no online, vendeu tanto na loja física. Mas também não é uma equação, não é uma agenda tão fácil de chegar, porque depende também de um trabalho de retaguarda, desse monitoramento melhor do consumidor no ponto de venda. não só o transacional, porque quando ele transaciona, está dado o número. Mas se ele chegou onde ele foi, o que ele viu, e integrar essa informação com a jornada dele digital, e aí você ter isso centralizado no consumidor. Então, tem um trabalho de retaguarda mesmo, de base de dados, de inteligência de dados, para a gente poder transformar esses indicadores. Mas o NPS eu gosto muito, sim. O NPS é uma... Uma boa métrica. É uma boa métrica. Legal. A gente tem... Eu acho que a gente tem que separar aquilo que é conjuntural, fortíssimo impacto de curto prazo, aquilo que é grande desafio de transformação para o longo. Se a gente pegar o que vai aparecer nos balanços do varejo, que serão publicados agora, a partir de... Os fechamentos do ano passado, eu não tenho dúvida que nós vamos ver desempenhos muito saudáveis na perspectiva operacional econômica e muito duros na perspectiva financeira. Por quê? Porque as empresas, de fato, o ano passado fizeram a lição de casa, de equilibrar, de controlar, de entender o cenário, mas despesa financeira vai doer. Vai doer. Não tem jeito. Porque boa parte do varejo brasileiro hoje roda se financiando com endividamento. Não tem jeito. E quando você tem uma subida de juros na proporção que aconteceu no Brasil, e se a gente olhar os juros reais no Brasil no ano passado, a inflação caiu no ano passado. Uma coisa é de juros de dois dígitos com inflação de dois dígitos. Outra coisa é juros de dois dígitos com inflação de um dígito. Isso vira juros real. E você não consegue repassar para o preço. Então, nós veremos empresas com ebíticas muito bons e lucros talvez nem tanto. E isso, obviamente, gera escassez de recursos, gera escolhas mais duras, gera repriorização em termos de expansão, em termos de investimento, alocação de capital. O custo de oportunidade de fazer qualquer coisa ficou muito alto. Muito alto. Então, justificar hoje investimentos e tirar dinheiro do caixa, ou emitir dívida nova para financiar qualquer coisa no negócio, virou um exercício muito mais duro e, como o Edu falou, racional. Agora, na perspectiva de mudança, o grande desafio do varejo é que todos os sistemas de gestão do varejo estão estruturados para controlar produtos e operações. E nada de cliente. Então, quando a gente fala de NPS, é um indicador de cliente. A verdade é que o varejo não tem cliente nos seus indicadores-chave de desempenho. Que é o centro das atenções. O varejo, ele controla o negócio pelo resultado econômico-financeiro e pelos resultados operacionais, sempre olhando desempenho de produto, desempenho de operações, loja, canal, resultado dos negócios, resultado dos silos. E não tem cliente. E o problema maior é que, que é o que a Natália falou, uma coisa é a tomada de consciência de que isso é relevante e fundamental. Outra coisa é, tá bom, onde é que eu vou buscar esses dados? E, segundo, como é que eu vou conseguir correlacionar esses dados com o resultado? Porque, para você poder dizer, tá bom, se eu identifico os novos indicadores que deveriam ser nosso foco, como é que eu consigo estabelecer as ambições em cima deles que vão me levar a algum tipo de resultado futuro tangível? Então, é uma jornada realmente complexa, muito complexa. Eu acho que a gente tem alguns degraus, né? Primeiro, conseguir capturar os dados, depois conseguir analisar os dados, depois conseguir incorporá-los no dia a dia. E, André, eu gosto de trazer alguns casos que são bem práticos, que acho que a nossa audiência se identifica, né? Perfeito. Nova York, surgiu um exemplo que as pessoas começaram a perceber, a testar com a Nike, e que acho que vale a gente dividir aqui, né? Como o Alberto até mencionou no pós aqui da BF, que acho que foi um super evento, as grandes empresas estão descobrindo que talvez um dos lugares mais baratos de captar cliente é a loja. Então, com isso, você cria mecânicas, processos e indicadores para fazer isso. Então, a Nike tem hoje um processo, estou falando da Nike americana, que se você tiver o app da Nike na loja, você ganha 10% de desconto. Na primeira compra. Desde que seja a primeira compra. Então, parece um processo inteligente, porque eu convido o cliente a se cadastrar, e com isso eu vou trazendo, via loja física, clientes para uma base, vou formando base, vou aumentando a base, a um custo infinitamente menor do que combustível e mídia digital. Até aí tudo bem. Aí começam as experiências, porque você faz a primeira compra, gosta dos 10%, na segunda, fala, cadê os meus 10%, não tem mais. E aí começam os vendedores da Nike, que não foi um, nem dois, nem três. A gente viu isso acontecer algumas vezes, depois relatos de pessoas, que é o seguinte, bota qualquer e-mail novo que não seja o seu. E consegue mais 10%. E consegue os 10%. Ou seja, olha a distorção de uma estratégia que nasce brilhante e que aterriza numa tragédia. Você imagina a qualidade dessa base que está sendo construída. lixo. Não é assim, coloca um e-mail seu, não é nem isso. Inventa um e-mail. Inventa um e-mail, que o app vai te gerar 10% de desculpa. Crie um novo cadastro fake, né? Você está incentivando o cadastro fake. Ou seja, muito cuidado com essas novas reflexões, para isso não se desdobrar em execuções desastrosas, e a gente tem visto acontecer em alguns casos. Mesmo o NPS, que é um indicador que eu gosto muito, o autor que inventou o NPS fez um livro para explicar para as pessoas que tinham distorcido tudo o que ele tinha feito. E não fez no Chefe de Petit, né? O livro, não fez, né? No ano passado, ele escreveu um livro para dizer, olha... Não é isso aí. Estão usando errado. Interpretaram mal aqui. Estão usando errado. É uma ciência grande, por favor. Tem muita forma, muito jeito de manipular e de enviesar resultados de NPS. Inclusive, se o próprio atendente pede para avaliar, né? Então, por exemplo... O brasileiro fica sem graça. O melhor avaliar. Amostra. Amostra. Se você faz uma amostra enviesada, você tem um resultado enviesado. Outra coisa. Quanto é o NPS de quem não compra? Porque você mede a satisfação de quem comprou. E a insatisfação de quem não comprou aparece aonde? Sim. Se você não mede. Agora, o que eu acho interessante é você saber responder a seguinte pergunta. Como analisar o consumidor da loja? Qual é a melhor forma de entender o que ele quer na loja? Quais as tecnologias que estão surgindo para que a gente consiga atender bem esse cliente que está chegando na loja e que a gente quer mantê-la? Então, acho que a resposta hoje... Dados. Mas aí a gente precisa trazer uma frase que ficou... Como começar esses dados? Que ficou famosa no evento que a gente organiza com o apoio da BF em Nova York, que é o Harvard Club. A gente trouxe o Head de dados do Waze, que trouxe uma frase que foi, acho que, bateu o recorde de... De visualizações, compartilhamento. E ele já esteve conosco em Israel também, que ele diz o seguinte. A gente já vinha falando que, assim, se você não tiver dados, você só tem uma opinião. É o que é verdade. Mas ele também disse que se você não tiver uma opinião, você só tem dados. Eu acho que isso é importante, porque, respondendo a tua pergunta, eu preciso ter massa crítica gerencial, e aqui a gente está falando do franchising, sobre o que eu imagino que seja o meu posicionamento, o meu negócio, o meu cliente, para daí, a partir de alguns dados, e a gente tem avançado demais nos dados, com as pessoas mais conectadas, com... E aí falando da loja física, por exemplo, que no mundo digital, eu diria que é até covardia. No mundo digital, a gente sabe tudo. Mas no mundo físico, a gente avançou muito. A gente conhece mais a jornada, os touch points de jornada. Agora, a Epson tem uma hipótese sobre aquilo. Então, eu tenho mais de uma jornada acontecendo na minha loja. O que acontece nessa jornada? A minha taxa de conversão, por exemplo, que é um dos indicadores importantes de jornada, ela é diferente em momentos diferentes do dia, em momentos diferentes do mês, em perfis diferentes de consumidores. Então, a partir das minhas hipóteses, que são as minhas opiniões, cruzada com os meus dados, eu começo a mergulhar no meu entendimento de jornada e aí eu preciso fazer um depara desse meu entendimento para algumas ações e começar a melhorar. E aí trabalhar, talvez, no que seria o grande indicador deste ano, que é o indicador de rentabilidade, que é o LTV desse meu consumidor. Que é, se está mais caro trazer consumidor, eu preciso enriquecer, e ganhar mais dinheiro com a minha base. O que é o LTV? É o valor desse cliente no tempo, que é fazer ele gastar mais, ticket médio, fazer ele vir mais na loja, frequência, não perder esse cliente, que é o churn, e rentabilizar mais ele, ou seja, operar ele com uma margem um pouco melhor, que é dar menos desconto, vender melhor o mix. Então, essa gestão de LTV por CPF, por cluster, você só faz gerenciando essa jornada com dados e com hipóteses. Entendi. E hoje, o profissional mais procurado é o profissional de análise de dados, então, para fazer tudo isso, que tem opinião. Assim, mais ou menos, porque o analista de dados, ele vai responder perguntas, você precisa da pessoa que sabe fazer as perguntas. Então, o problema maior não é extrair dos dados aquilo que você quer de análise, o problema maior é formular as hipóteses. Então, quando essa frase é o dado sem opinião também não tem valor, assim como a opinião sem dado ela é subjetiva, mas a opinião significa que você tem que partir sempre de hipóteses que você vai testar e aí, nos dados, você vai obter as confirmações ou negações daquelas hipóteses que depois te levam a decisões de negócio. O problema maior é que o varejo não consegue ainda enxergar o cliente na loja. Não consegue. em alguns segmentos com programas de fidelidade, você até consegue capturar, identificar boa parte das vendas depois que elas acontecem. Então, você já não identifica as vendas que não acontecem e nas que acontecem é o que a Natália estava falando. Uma coisa é você conseguir ter uma identificação de uma transação, seja em canais digitais ou numa loja. Outra coisa é você conseguir conectar tudo isso e ter uma visão do cliente. Como é que ele se comporta, como é que ele percorre as jornadas, como é que ele transita entre os canais e como é que ele compra? E essa tal frequência dele é uma frequência monocanal ou é uma frequência entre canais? É uma frequência que alterna canais? Porque senão, como é que você vai personalizar ou aumentar o LTV dele, extrair mais valor se você não conhece o comportamento dele? E como é que você conhece o comportamento dele se o grosso da sua venda que acontece em loja você não lê? Então, vai ter que ser feito um trabalho longo, complexo, que é, tá bom, primeiro é, como é que eu capturo o dado? Não pode ser um dado contaminado que nem esse de um cadastro sujo que gera um dado que depois gera análise equivocada. Se você parte da matéria-prima ruim, você vai ter um resultado ruim. Tem que ser quantitativamente relevante, porque se eu consigo ler 20% do que acontece na loja, eu tenho um tipo de tomada de decisão. se eu tenho 50% é outro, 80% é outro, né? Tem que ter ambição de dominar de verdade isso. E depois conseguir unificar com os outros contatos que o cliente tem para começar a ter visões de clientes mesmo. E aí sim começar a dizer, tá bom, então como é que eu otimizo os esforços promocionais para não ter que ser tudo em cima de desconto, preço, preço, preço? Como é que eu otimizo o marketing para ao invés de dar tiro de canhão eu comecei a ser mais assertivo e de fato ter um retorno melhor sobre os investimentos que a gente faz? Como é que eu faço o aumento de valor desses clientes que já estão em casa? Porque é isso que a gente viu muito e na NRFC falou muito. Essa coisa de, não é que as empresas desistiram de crescer, é que num cenário de inflação alta, de juros altos, de riscos maiores, de instabilidade, você tem que crescer com qualidade. E aí fala, bom, se a gente tem muito mato alto para capturar dentro do que nós já temos em casa que são clientes existentes e que poderiam nos dar muito mais, por que eu vou ficar dando, fazendo esforço, 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 que é um esforço que não dá resultado, porque no começo trazer cliente custa muito mais caro, vamos olhar para dentro. Então vamos crescer dentro e não fora. Mesma coisa expansão, você fala, o varejo puxou o freio de mão? Não. As empresas que vinham abrindo loja continuam abrindo loja, talvez estejam abrindo menos, talvez estejam sendo mais seletivas, talvez estejam sendo mais ponderadas. Eu não vou abrir uma loja que vai ter curva de maturação longa, porque nesse momento isso drena a caixa. Mas uma loja que vai ter uma curva de maturação saudável, por que não? É um momento também de ganhar share, enfim. Então, mas passa tudo por entender, enxergar o cliente, conectar isso com dados e depois conseguir transformar esses dados em algo que seja útil para decisões. E agora, uma coisa legal na NRF, que tem a parte das palestras e tem a parte da Expo, e já tem umas startups e até mesmo as big techs oferecendo algumas soluções muito interessantes. Ainda não vieram para o Brasil, mas é uma conversa que está aberta até para a gente tentar explorar para trazer para o Brasil. E essa semana mesmo eu tenho uma reunião com uma delas. Olha, vamos adiantar aqui a notícia. Uma das que estavam na NRF. Uma das que estavam lá. Esse ponto da Natália, vamos fazer uma matemática muito simples. A essência do varejo mundial e brasileiro é físico. No Brasil, a gente está falando aí de 86%, 87% do varejo é físico. Varejo em geral. Você imaginar que no varejo físico você tem uma taxa de conversão média, depende do segmento, mas 30%, 40% do que entra na loja compra. Isso, dependendo do segmento, é mais ou menos. Vamos colocar 40%. O que quer dizer isso? 60% da sua jornada está cega. Porque as pessoas falam dos que compram eu tenho uma taxa de identificação legal, bacana, muito bom, a maioria não tem, você tem, mas dos 60% que entraram e não compraram, você não tem a menor ideia o porquê não comprou, quem são aquelas pessoas, o que aconteceu. O que não gostou, se provou, não serviu. E a dificuldade de trazer cliente. Então, o que a Natália está colocando é hoje há uma busca por soluções, ferramentas para entender essa jornada em loja, principalmente, muitas vezes, de quem não compra, para que você possa entender, recuperar e retomar esse tipo de problemas. E no online é 98%. 98%? Só 2%? Na excelência. Nossa. Na média, é 1,5%. Inclusive, tem startups, a gente até viu startups em Israel, que por inteligência artificial, ela detecta em que momento você perde o cliente na navegação. E aí, isso te dá o caminho das pedras. Tá bom, se a maior parte dos clientes aqui não passa ou não vai, aqui você tem um problema. Aqui tem alguma coisa que está tirando o cliente. Onde é que estão? E a mesma coisa em loja. O que faz com que as pessoas saiam? É porque elas não foram lá para comprar? E o que a NRF trouxe de tecnologia para identificar isso? Algum mapa de caloura? Quais são os equipamentos? Várias coisas. Então, se tem alguns aqui para a gente já se preparar. Para canais digitais, hoje tem coisas muito interessantes. Não só na NRF, a gente viu coisas em Israel que inclusive estavam lá. Mas você tem hoje robôs com inteligência artificial que monitoram o comportamento das pessoas e te identificam as dores, os pontos de dor, onde é que tem algum atrito, algum problema. Ele não vai te dizer onde é que está o problema, ele vai te dizer que você perde o cliente ali. E aí vem a história da opinião com o dado. Aqui existe um problema. Agora formula as hipóteses para entender o que são os problemas e testa as soluções que resolvem, removem esse problema. Mas quantos problemas a gente tem em loja? E a gente não sabe quantas vendas perdidas por ruptura, por indisponibilidade, ou porque eventualmente o produto não estava claro, não estava exposto, ou por mau atendimento, ou por loja no lugar errado. Tem tantas hipóteses, e aí quando de verdade a gente fala, tá bom, mas uma agenda de crescimento que fica só olhando para trazer cliente novo ou forçar o crescimento, o crescimento da força bruta versus a otimização, tem tanta coisa para ser otimizada. O varejo é um negócio tão, ele é simples na essência, mas ele é complexo na execução, porque ele é cheio de detalhe, e é cheio de gente, e é cheio de pontos onde as coisas podem acontecer ou não acontecer. Então, tem sempre muita coisa. Qual é a diferença hoje? É que tudo isso era feito muito na intuição e na transpiração. Eu ponho gente boa que vai para a linha de frente e melhora as coisas. Vai lá, mexe, 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 mexe. Pegar as mangas, faz, mas precisa... O retail is detail, você vai mexendo as coisinhas, algumas dão certo e o negócio prospera. Hoje tem tecnologia para te ajudar nisso. Hoje você não precisa fazer. E são caras essas tecnologias? Então, mas tem um exemplo... Elas são adaptáveis ao franchise? Elas estão chegando, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu estou mergulhando em um tema por conta de algumas agendas que eu estou envolvido em conselho que a gente começa a esbarrar em regulação. Vou pegar um exemplo prático. Imagina o seguinte. Vou pegar de novo o meu exemplo. 40% das pessoas que entraram compraram, 60% não entrou. Vamos supor que a Natália está nesse grupo de 60%. Só que a Natália é minha cliente. Eu tenho ela cadastrada. E eu tenho na minha loja câmeras que têm reconhecimento facial. E eu vi que a Natália entrou, reconheci o rosto dela, linkei ao meu programa de CRM, vi que ela foi, não comprou, e a semana passada ela esteve e comprou. Portanto, eu tenho informação. No Brasil, e eu tenho estressado isso, pela LGPD, eu não posso acionar. Você teria que ter um opt-in. Como é que vai funcionar isso agora? Eu não tenho um opt-in. Por mais que ela tenha me dado um opt-in, que é autorização para me relacionar com ela, e eu não posso, pelo rosto dela, ao entrar na minha loja, mesmo que eu saiba que é ela, falar, Natália, eu sei que você foi na minha loja, não comprou, o que aconteceu? Então, a gente tem alguns... Por mais que eu tenha tecnologia, que não é simples. Você entendeu como eu descrevi. Quer dizer, eu vi que era ela, identifiquei, e quero, por algum tipo de régua de relacionamento, como um carrinho abandonado no e-commerce, a gente faz, quero retomar algum tipo de tentativa. Então, nós vamos, na medida que a tecnologia avança, a gente vai ter uma discussão regulatória de privacidade ou não. E como está acontecendo lá fora? Porque lá também tem as regras de proteção. Cada país é uma discussão... É um problema. O mercado americano, que é um exemplo que não dá. O que você pode fazer é, eu posso tratar no coletivo. A Natália e mais 20 pessoas... Não como a individualidade... Não compraram, pelo mesmo motivo, e aí, como o Alberto colocou, eu tenho ali um nó de jornada, eu corrijo o nó. Mas eu não posso ir na pessoa física. Talvez... Pede a personalização. Pede a personalização. Pede que tanto foi fundo as coisas que eu falava. Porque, na verdade, isso seria um retargeting de loja física. Retargeting de loja física. Exatamente. O retargeting, você abandonou um carrinho ou um produto, que você estava vendo no site, você recebe uma oferta daquele produto. Daquele produto, exatamente. Isso pode. E seria beleza. Uma loja não pode. Porque aí você entrega o que aquele consumidor especificamente... Só que, por exemplo, empresas que têm muita frequência recorrência com os clientes, se você tem o app ativo, o app te denuncia. Sim. Então, essa é uma alavanca permitida pela LGPD. Se você tem um app que você baixou voluntariamente, você logou voluntariamente, você mantém ativo voluntariamente, existem tecnologias hoje que conectam. Então, está aí uma boa saída. O app ativo que entrou na loja fala, André entrou na loja hoje. André entrou, saiu e não comprou. Isso dá para fazer. Agora, quantas empresas e quantas lojas conseguem ter um app que o cliente mantém instalado, mantém ativo, mantém logado? E quantos que usam o app dentro de loja? E quantos que dão motivos para o cliente usar o app dentro de loja? Não é fácil. É complexo. É engraçado que eu, como consumidora, toda vez que eu quero comprar alguma coisa, eu pesquiso e não compro na hora porque eu sei que logo em seguida vai ver uma oferta mais barata. Então, eu já nem, desde que eu já sei desse caso. Abandona o carrinho, espera a oferta. Abandona o carrinho proposital. Aí, aquelas empresas que são mais eficientes vão me contatar de novo e vão ganhar a venda. Mas é isso aí. Eu queria jogar para a Natália aqui uma pergunta sobre quais essas tecnologias que nós estamos falando que você já está usando na BR Mania ou vai trazer. O que você está de olho lá que você pegou lá na NRF? Conta um pouquinho para a gente. Deixei no ar. É, deixou no ar. Eu não esqueci da pergunta. Você pegou de volta. Não, gente, eu ainda não, o que eu quis mencionar que a gente viu na feira. Muita coisa bacana. Que é até como se fosse esse mapa de calor que você falou, né? Então, eles identificam todo o movimento da loja e conseguem identificar esse consumidor. Se você tem uma história ali, isso se transforma em uma análise de informação muito poderosa, né? De perfil, de até de uma idade aproximada. Várias coisas muito bacanas. A gente ainda não está usando, mas eu fiquei de olho lá e agendei conversas. É isso. Mas, hoje, o que a gente tem, né? Uma rede de loja física muito grande, a gente usa mais é o plano de fidelidade, né? Que é a nossa forma hoje de relacionar. Então, a gente usa tanto o Premier, que é o programa oficial de fidelidade dos postos, onde a BR Mania está. E tem a AMI também, que é uma ferramenta que a gente usa dentro das lojas BR Mania. Através desses programas de fidelidade, a gente consegue identificar perfil, frequência, comportamento, né? E, fora, junta isso também com a experiência que a gente tem na venda do digital. E é aí que a gente faz o programa de relacionamento e comunicação com esse cliente. Legal. A gente tem visto muitas empresas apostarem, né? Nesses programas de fidelidade para garantir esses dados, esses consumidores. É, pelo que o Alberto falou, né? Assim, o que vai fazer esse cara baixar um aplicativo teu, né? Então, você tem que ser muito relevante na necessidade de consumo dele para ele abrir um espaço. É, tem um monte de aplicativo no celular. E lembra o seguinte, né? O grosso dos celulares brasileiros tem limitações. Então, tem as mídias sociais. Tem o dos bancos. Tem o das pintestas. Tem os de comunicação. Tem os de entretenimento. Tem, 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 tem. Sobrou uma memória. Não cabem todos. Eu tenho um exemplo. Nas minhas agendas de conselho e comitês, eu estou há quase dois anos agora na Gol. E eu tenho dito o seguinte, acho que, obviamente que o varejo tem muita coisa para ensinar a companhia aérea, mas tem muito que aprender. Eu acho que a aviação, do ponto de vista de app e de programa de fidelidade, chegou muito perto do que o varejo deseja. Então, vamos, vamos todo mundo pensar aqui como passageiro. A gente baixa o app da companhia aérea. Para usar o Wi-Fi. Para usar, porque a gente sabe que tem valor ali, que você quer fazer um check-in antes para pegar um bom assento, você quer informação sobre o seu voo, quer saber o seu programa de fidelidade. E todo mundo, quando voa, eu costumo dizer o seguinte, pergunta três vezes se colocou ali o seu número do seu programa de fidelidade. Você confere. É tudo que o varejo quer, como a Natália colocou. Você quer que o seu consumidor se identifique para que a jornada seja monitorada. A companhia aérea tem isso há muito tempo, porque tem valor embarcado, seja no programa de fidelidade, seja no app. Então, você tem, no caso da companhia aérea, você tem o consumidor, quase todo ele, dentro do app, ele entra no aeroporto com o app conectado e voa com o app conectado. Então, a interação na jornada fica muito mais fácil. O bilhete está ali, o check-in está ali, os avisos estão ali. Legal. Sabe o que eu queria abordar também? A questão do chat GPT, porque você comentou, vocês todos comentaram muito sobre inteligência artificial. Então, eu queria saber o que isso pode mudar, impactar no varejo, como é que vocês leem essa tecnologia que está surgindo aí? Eu acho que é, talvez, junto com o tema de retail media, talvez tenha sido a grande novidade da NRF. primeiro que a gente está falando para explicar para o pessoal e cuidado com quando a gente vai assistir esse episódio, porque a cada semana tem notícias novas sobre o chat GPT. Escreveram até um livro, em 72 horas lá, música. Então, para começar, ele chegou a 100 milhões de usuários em dois meses, o que mostra a exponencialidade da plataforma. Eu estava explicando hoje no nosso... Nove meses. É incrível, né? E esse é um indicador, não é só um indicador bonito de se mostrar, mostra o quão exponencial é cada tecnologia. Então, esse marcador de base de 100 milhões em um determinado período de tempo é justamente para entender quanto aquilo é exponencial, quanto é viral. E o chat GPT realmente chegou muito rápido. Você tem que imaginar 100 pessoas cadastradas em dois meses é uma loucura. O TikTok que já tinha feito isso em nove meses já tinha sido um estrondo. E, basicamente, ele marca, na nossa opinião, a chegada da inteligência artificial de forma prática real na vida e nas empresas. Acho que até ontem, até 2022, a inteligência artificial era uma tecnologia de ficção, de futuro, ainda muito pouco aplicável. Os números já mostravam que ela vinha chegando. e o chat GPT, que não é o único, existem outros chats inteligentes, existem outras soluções inteligentes, ele é apenas um exemplo, o melhor, provavelmente, de que a inteligência artificial estará embarcada em aplicações muito fortes. Então, para o franchising, a provocação que eu tenho feito é procure soluções que otimizem a sua expansão, o seu sortimento, a sua precificação, a maneira com que você organiza os seus colaboradores com inteligência artificial. Ela está no ar, hoje em dia. Na verdade, ela é um componente de solução para você trazer resposta a partir de dados que aprendem e que vão te dar respostas para problemas mais complexos. Talvez ele gere tanto interesse e, de certa forma, até medo, porque foi a primeira vez que se aproximou o poder da inteligência artificial das pessoas que não tinham relação com ela aparente. Então, fica sempre essa coisa abstrata. O que é a inteligência artificial aplicada? Então, na hora em que você tangibiliza daquele jeito, as pessoas falam, espera aí, mas então, esse discurso de que tem coisas que as pessoas fazem que as máquinas vão poder fazer melhor é para valer, não é ficção científica. Mas a verdade é que muitos processos e a gente entrando, porque se a gente ficar aqui filosofando sobre TTPD, a gente pode passar um dia e não vamos chegar a lugar nenhum, porque essas coisas, os desdobramentos são tantos possíveis, cenários, mas o que a gente tem que pensar é quando se provoca o gestor de varejo dizendo quase tudo o que é crítico num negócio de varejo para definir um bom funcionamento, um bom resultado de uma operação de varejo, pode ser empoderado por inteligência artificial. O que não significa que isso vai substituir o talento humano, vai potencializar o talento humano. E vai ajudar nas operações que a gente está faltando mão de obra, mas principalmente na inteligência, na capacidade de conseguir fazer leituras complexas de múltiplas variáveis. Uma coisa é você tomar decisões em cima de variáveis limitadas que você consegue comparar, correlacionar. Quando você começa a ter que fazer precificação, é um típico exemplo. precificação é uma coisa que manualmente dá para fazer muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Mas hoje tem empresas de varejo fazendo exercícios de precificação com inteligência artificial, na qual, por exemplo, tem algoritmo que fala para o comprador dizendo que aumenta o preço que você não vai perder volume. Ele aumenta o preço e não cai a venda. Olha que ótimo. Humanamente, a pessoa não tem coragem de fazer um negócio desse. Verdade. Com o algoritmo sugerindo, ele faz, se der errado, põe a culpa no algoritmo. Mas essas tecnologias estão acessíveis? Cada vez mais. Elas não são caras? Ou seja, quando a gente fala de franquia, a gente está falando de todos os tipos, e portes, e tamanhos. Lembra o seguinte, inteligência artificial é matéria-prima, não é produto final. Perfeito. Você não compra inteligência artificial. Você compra soluções que têm inteligência artificial dentro. Então, eu quero comprar inteligência artificial. Não, você vai comprar uma solução de precificação, que vai te ajudar na precificação. Você vai comprar uma ferramenta para te ajudar na expansão, que dentro tem a matéria-prima da inteligência artificial. Tem muitas startups hoje no Brasil. Sim. Eu e o Edu nos tornamos sócios e investidores e somos conselheiros de um fundo que foca em retail tax. startups voltadas para o varejo. High partners, pode falar. Que ajudam o varejo na sua aceleração e transformação digital. A gente já mapeou mais de 400 startups de soluções para varejo no Brasil. Já investimos em três, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem empreendedores incríveis no Brasil fazendo coisas muito acessíveis, muito acessíveis, coisas que pequenas empresas... A gente fala assim, a automação do varejo, mais tecnologia embarcada no varejo. Um negócio pequeno hoje consegue até frente de loja gratuito. É RP gratuito. É RP gratuito. Tem soluções de inteligência artificial que são gratuitas e que a moeda de troca são os dados. O chat e o pitch é gratuito. É gratuito, por enquanto. É de uma empresa que se chama OpenAI, que é um Linux da inteligência artificial. Ou seja, é essa visão de mundo de que a internet vai se democratizar e descentralizar e que você não vai ter plataformas controlando as coisas. Depois que a Microsoft põe dinheiro, talvez a coisa mude um pouco de figura. Mas, enfim... Eu queria também abordar um outro tema que vocês comentaram sobre metaverso. Na edição passada da NRF, muito se falou e agora parece que deu uma acalmada ou talvez uma equalizada nas expectativas. Então, acho que é legal se vocês puderem falar. Edu, se quiser... Aqui pode ser breve. De fato, o metaverso foi o grande tema da NRF de 2022. Talvez a gente tenha exagerado a gente coletivamente. A gente, NRF e todo mundo que falou-se dela. Falou dela de uma certa forma. Então, como muitas dessas big trends, elas chegaram com mais força e com mais precocidade do que a tecnologia suporta. Então, eu continuo acreditando no metaverso, continuo achando uma ideia incrível, mas as tecnologias que dão sustentação para que ele funcione da maneira com que ele deveria funcionar, que é capacidade computacional, conexão dos usuários, não adianta a plataforma ter isso, ainda não chegaram. Então, a gente tem o 5G chegando, a computação quântica chegando, a computação em nuvem crescendo. Na minha visão, numa janela de dois para cinco anos, com o avanço desses elementos estruturantes, a gente vai ter um terreno mais fértil para que o metaverso, tal qual ele foi desenhado lá atrás, avance. Então, até lá, ele vai continuar tendo bons exemplos, bons cases, cases mais de marketing do que, de fato, transacionais, onde você vai ter uma loja no metaverso funcionando para todos os seus clientes. Então, eu continuo incentivando as marcas a estarem testando, a estarem no metaverso, mas com cuidado, com a expectativa calibrada. Enquanto isso, você tem o e-commerce 3D que faz um pouco experiências próximas a isso, mas com um pouco o pé no chão. Então, acho que, de novo, de forma alguma o metaverso morreu, não enterramos o metaverso, mas acho que a gente redimensionou um pouquinho as expectativas de tempo de quando, do jeito que ele nasceu, ele vai acontecer. Talvez, como era um tema novo, normalmente temas novos muito impactantes, já eram muita conversa. Mas, obviamente, que isso é uma jornada muito longa, que pode ter tantos desdobramentos até chegar em alguma coisa um pouco mais estruturada. E, principalmente, quando surgem coisas novas, as pessoas começam a tentar identificar uma trajetória linear para aquilo. Onde isso vai nos levar? E não é assim. Por exemplo, o metaverso como uma natural evolução do mundo dos games em rede é o que está acontecendo. Está amadurecendo, está escalando, essas coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, quem é gamer já vivencia experiências mais imersivas, não necessariamente em ambiente de metaverso. As interfaces são muito complexas ainda. São caras, nem todo mundo se sente confortável com elas, são coisas difíceis, às vezes, de manusear. não é amigável ainda a interface. Você tem um problema ainda que vem até antes disso, que são... O metaverso vai ser... Vão ser múltiplos ambientes e múltiplas plataformas muito abertas onde marcam as pessoas e vão se encontrar, ou você vai ter monopólios ou oligopólios do metaverso? Alguém vai controlar o metaverso? Vai estar todo mundo em uma plataforma única ou em múltiplas? Tem teses totalmente diferentes nisso. Não há consenso. E há interesses também e apostas em cima disso. Então, é que provavelmente o ano passado, como era muito a novidade, se criou uma expectativa de que aquilo fosse acontecer muito rápido, mas ninguém nunca disse que isso teria que acontecer muito rápido. Só se falou que isso é uma grande novidade que pode gerar muitos desdobramentos. E, como o Edu falou, certamente no mundo do entretenimento vai ter um impacto muito grande, no mundo da educação, no mundo da mídia, do conteúdo, e, certamente, vai tangenciar varejo de múltiplas formas. Agora, isso vai ser a bala de prata que muda o varejo? Não, mas vai ter impacto. Acho que a gente tem tanta bala de prata aqui que está difícil até escolher para a gente comentar. Aliás, quando vocês falam de metaverso, me vem muito, me conecta à geração Z, que foi falada no pós-NRF da ABF. E eu queria perguntar para a Natália isso. Como vocês enxergam essa geração como cliente, como futuros franqueados? Qual o trabalho que vocês têm feito? No caso da Natália, tem um problema sério. Eles não querem andar de carro. Eles querem dirigir. A minha filha de 19 anos não tirou carta até hoje. É, pega um. Nem o meu. Vai fazer 20. Vai fazer 20. Não faz a menor questão. E nem o meu vai chegar. E eu, no dia seguinte do aniversário, estava na porta do Detran às 7 da manhã. Antes de fazer 18 anos. Mas eles não têm o carro, mas vão para a loja de conveniência, porque é point. Não é, Natália? É verdade. Conta um pouquinho dessa experiência. Até fazendo o link com o próprio metaverso, porque eu acho que tem uma questão geracional também. Talvez tenha se falado muito antes dessa nova geração chegar, que está mais ambientada nos games. Mas eu também acredito que esse vai ser um futuro. Talvez não na velocidade que se esperava. E o que a gente ouviu e viu muito na NRF é um consumo muito mais consciente da nova geração. Então, acho que definitivamente vem uma geração mais consciente do consumo. então, se falou muito de upcycling, a compra do... Resale, né? Resale, a compra do usado. Exatamente. Então, hoje mesmo, no pós-NRF, saiu um indicador lá de compra dessa geração Z que compra mais, que prefere comprar mais de usado do que de novo. Então, ela traz a beleza, acho que, dessa nova geração e de gerações que vão vindo. eles vão desafiando as gerações que estão ficando. Eu acho que é uma geração que vem mais consciente das questões ambientais, mais inclusivas nas questões de gênero, de raça, e... A aceitação da diversidade é muito maior. É muito maior. Ela até comentou isso no pós-NRF, né? Mas, certamente, teremos empresas muito mais diversas quando essa geração amadurecer. Isso, certamente. É verdade. Então, isso é muito interessante, porque, no final das contas, isso impacta em você repensar, inclusive, a equipe, como você constrói a sua equipe. Assim, eu posso falar um lado bem interessante da VEM, né? A gente tem 60% de mulheres. Eu, como diretora-presidente, sou mulher. E a minha diretoria é 50% feminina e masculina. A gente já tem uma diversidade muito bacana na nossa empresa. É uma empresa recente, uma empresa nova, tem um ano de existência como uma empresa independente das empresas mães. E houve uma contratação muito grande recentemente, né? Então, a gente já tem declarado 20% da população ali como não especificamente de um gênero, por exemplo. Isso é muito interessante, porque, quando você coloca essa diversidade nas discussões, você consegue também transformar o que você oferece em termos de produto, de marketing, de posicionamento, de atendimento, de acolhimento, né? Então, também na questão racial, a VEM tem uma característica muito interessante também nesse posicionamento, tanto feminino, tanto de gênero como de raça. Então, eu já vivo isso na pele, mas, voltando à tua pergunta, né? Acho que essa geração vem nos desafiando, porque ela é mais crítica também, né? Mais impaciente. Mais crítica, mas também mais impaciente. Excebe muita informação, né? Menos fiel. Então, quando você fala hoje na fidelização de marca, as coisas estão muito mais fluídas, né? E isso vai desafiar o varejo a estar sempre cuidando e olhando, né? Esse movimento para estar presente nessas jornadas. E vai ser uma nova geração que vem para consumir, né? À medida que vai crescendo. Vai ser franqueada também, né? Que aí já muda um pouco. O que a gente chama de complexidade, instabilidade, volatilidade, para essa geração, isso é o normal. Ambiguidade, né? Ambiguidade. Isso é o nosso contraste de um mundo que a geração que não é a Z viveu, que era, de fato, mais estável, menos complexo, mais, né? Mas seguiu uma ordem, né? Exatamente. Para essa geração, esse é o mundo. Não tem outro. O que é bom também, porque a gente passa, a gente vive uma necessidade também de estar sempre se ajustando, né? Então, é uma geração que vem mais flexível. Sem dúvida. Então, esses ajustes de rota que você tem que fazer e é normal, eles vão junto. E a vida é a ambiguidade, gente, vamos lá. É a margem com a venda, não é só a venda, não é só a growth, é a growth com rentabilidade. E isso faz com que as pessoas estejam também mais abertas à mudança para a gente poder se adaptar. Então, eu vejo de uma forma super positiva, né? Também tenho uma filha de 23 anos e vem desafiando a gente a dar esse outro olhar nas questões ambientais, nas questões sociais. Eu acho que a gente, como rede de varejo, pode contribuir e tem um papel fundamental para contribuir com o social do nosso país. A gente é emprego, a gente emprega, a gente tem um primeiro emprego, a gente é empregador, a gente pode cuidar, cuidar da comunidade que está no entorno. Tem um trabalho ambiental gigante de oportunidades para a gente fazer, tem um trabalho, desculpa, social gigante, tem um trabalho ambiental, a gente produz muito lixo. O que a gente vai fazer com isso tudo? Então, hoje, é uma geração que vem nos cobrando cada vez mais um posicionamento de propósito. Qual o propósito da sua marca? Você veio aqui para quê? Veio aqui para mudar o quê? Então, se você não tem um propósito claro, você vai perder... Não se conecta com essa geração. E, provavelmente, eles vão trazer para o mundo do trabalho, das empresas e das relações de trabalho um acirramento do que já vinha acontecendo com os milênios, que é... Eles têm valores diferentes, formas diferentes de ver carreira e dos trade-offs entre carreira, vida pessoal, qualidade de vida, questionamentos, mesmo o engajamento ou a fidelidade a uma empresa ou a um emprego está muito associado a não só a carreira ou a crescimento, mas a valores, a propósito, a causas, a impacto, o que a gente está fazendo para mudar o mundo. Isso cria um desafio para as atividades mais operacionais. É um lugar que respeita, a diversidade é praticada aqui dentro. Começa a haver, de fato, o questionamento não só na relação de consumo, de marca, de lojas, de relação, de escolhas, mas também em relação à carreira e à medida de trabalho. E essa coisa, quando se fala muito de cultura, propósito, engajamento, e ter que ter pessoas de fato engajadas para que a cultura se perpetue e seja um elemento importante de competitividade a longo prazo, essas pessoas não se engajam à toa. Não é pelo discurso, não é só por remuneração, definitivamente não é só por remuneração. Então, tem uma série de fatores que as empresas também vão ter que aprender, que não é só diversidade, mas para poder atrair e reter, engajar esse perfil profissional. Legal, gente. Olha, eu acho que o tema é tão rico que a gente poderia ficar aqui horas falando, porque... é loja, é tecnologia, tem muita coisa mesmo, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar por hoje. Muito bom. Eu até vou deixar para quem estiver nos ouvindo, para que mande perguntas para o e-mail comunicacão, arroba bf.com.br, porque a gente repassa para eles em função de que o tema é muito rico e não deu tempo para a gente abordar todos os pontos. Eu quero agradecer a presença, vou passar a palavra para que vocês se despeçam da nossa audiência, mas, desde já, eu agradeço a todos pela participação. Edu, com você. Muito obrigado pelo convite, a conversa foi muito bacana, eu acho que esse espaço que a BF tem gerado nessa nova mídia, que é o podcast, que cada vez mais tem ganhado relevância, é importante. As pessoas, conhecimento, existe para a gente melhorar a empresa e a vida das pessoas. Então, se a gente fez um pouquinho disso aqui agora, eu fico feliz e trazer um pouco do que é essa meca do conhecimento de varejo e de franchising que é a NRF para o Brasil, é o que a gente tenta fazer e nesse bate-papo acho que a gente conseguiu fazer um pouquinho disso. Fazem, sim, brilhantemente. Serrentino? Muito bom, obrigado, André, obrigado, Edu e Natália pela conversa boa e a BF por organizar esse tipo de fórum. Eu acho que tem muito esse clima de instabilidade, de incerteza, nós estamos vivendo um mundo muito mais polarizado e tenso geral, o Brasil também, isso traz um estado de permanente tensão e um certo mau humor generalizado e sistêmico, mas eu acho que a gente precisa olhar na perspectiva de negócios, líderes de negócio tem que olhar para frente para as oportunidades e tem que tirar o melhor de cada ambiente e cenário. O Brasil sempre foi um país extremamente instável e de mudanças muito bruscas e muito desafiador para quem tem que empreender. E o franchise é tudo de empreendedorismo, porque os stakeholders são todos empreendedores, os franqueadores, os franqueados. Eu acredito que nós temos oportunidades positivas à frente, o cenário não é um cenário simples, o ambiente externo é muito complexo e cria problemas internos, mas eu acredito que nós estamos num momento bom para quem está em varejo, bom para quem está em franchising. O franchising foi resiliente na pandemia, franqueados talvez não teriam sobrevivido como empreendedores independentes de pequeno porte e associados a um sistema maior, com certeza ganharam resiliência e capacidade de poder passar por isso. E eu acho que nós temos que olhar agora, mesmo dentro do cenário geopolítico e complexo econômico global, eu acredito que o Brasil tem uma posição positiva. Eu acho que vão se abrir oportunidades, acho que vai ter espaço para as empresas e os empreendedores poderem crescer e poderem desenvolver negócios e eu acho que tem que ter esse olhar da confiança, do otimismo e da capacidade que sistemas como o do franchising tem de capturar oportunidades mesmo em cenários difíceis e desafiadores. O franchising se provou ao longo do tempo uma alavanca de fazer as empresas durarem mais, terem maior resiliência e maior perenidade. É, a taxa de mortalidade é muito menor no franchising do que no varejo em geral. Natália, com você, aproveita e fala do franchising também. Como disse o Chairman Andalou, atacar as questões fundamentais. Atacar as questões fundamentais, mas ele também foi homenageado lá na NRF e ele falou, se o elevador quebrou, pega a escada. E é um pouco isso, acho que a gente vive no varejo e na nossa vida corporativa, nos nossos negócios e tal. Então, acho que vai ter sempre desafios e a gente vai estar sempre tendo que se ajustar para encontrar o caminho, mas eu também vejo sempre otimista o que a gente vem pela frente. Acho que do meu negócio em si, especificamente do ramo de alimentação, a gente teve uma retomada em 2022 muito bacana de crescimento, um crescimento com transacional também, ou seja, um crescimento de retorno de cliente importante e eu vejo 2023 caminhando de forma muito positiva para quem está aí no segmento de franchise de alimentação com uma retomada das pessoas voltando a frequentar a rua, precisando consumir. Então, eu vejo de forma positiva. Acho que a NRF é sempre uma inspiração. É um termômetro. Eu gosto, colaborando com a fala dos dois, mas acho que a gente poder compartilhar esses insights e poder estar aqui dividindo. Eu também me sinto super bem porque eu acho que por muito tempo eu consumi e preciso consumir essa informação. Então, um prazer estar aqui compartilhando. Fico à disposição também para perguntas e eu sou otimista. Eu acho que a gente vê, eu vejo o ano de 2023 positivo para a gente. Por mais que tenha todas ainda as dúvidas econômicas, políticas brasileiras, eu acho que a população está voltando a consumir e aí sim, fazendo o básico bem feito, buscando a escada quando o elevador quebra. Cuidando desse cliente, do nosso colaborador, da nossa cultura, a gente vai fazer um bom ano de 2023. Legal. Temos uma boa lição de casa aí, agradecer mesmo a todos e dizer que o próximo episódio, ninguém perca porque vai falar dos números do Franchising já de 2022. Muito obrigada, gente, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.